Oi gente, tava um pouco sumida, tava trabalhando nessa flor, essa flor eu ensinei pra vocês no canal a uns vídeos anteriores e agora eu tava trabalhando nela com as pérolas, dá pra você fazer chaveiro, enfeite pra bolsa e dá pra usar como N coisas, nós mulheres sempre arrumamos um jeito, né, de usar uma peça dessa e olha só que linda, trabalhei com a pérola dos dois lados e ficou muito charmoso, gente aqui são as pérolas que a Camila Biju me enviou, olha o brilho, gente, dessas pérolas ela tem uma variedade enorme de cores e tamanhos de pérolas, viu e eu volto pra poder ensinar pra vocês como que eu coloquei, tá, essas pedras, como que eu coloquei aqui pra poder virar um chaveiro beijos